Oferta, singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos Sinais do trabalho que fizemos e aqui depositamos É Teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa o Teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa o Teu próprio ser Recebe, Senhor, da natureza Todo fruto que colhemos Recebe o louvor de nossas obras E o progresso que fizemos É Teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa o Teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa o Teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta